Você já falou sobre isso, mas aí eu queria que você falasse outra vez sobre essa história de não chamar os jogadores pelo apelido, você prefere chamar pelos nomes. Queria que você explicasse essa situação de não chamá-los pelo apelido, cascada, vermelho, enfim. É, eu prefiro assim porque, mais ou menos, no meio público não tem essa necessidade, né? Talvez se fosse uma coisa carinhosa, um tratamento entre eles de maneira carinhosa, conforme existe, eles até falavam, mas eu acho que não tem necessidade. Se até fosse um outro apelido, né, conforme nós tivemos tantos outros que foram interessantes, né, talvez diminuíram um pouco o nome da pessoa, né, eu achava interessante. Mas eu acho que esse tipo de apelido aí, isso também, quando eu cheguei aqui, eu não chamo o nosso treinador como chama, né, o nosso treinador de goleiros. Como é que você chama? Newbry. Né, ele é Newbry, eu chamo de Newbry. Então, acho que você encurta o nome, a maneira carinhosa se batalha. Eu acho que tem coisas que tegrinem, né, e ele precisa ter um nome forte, colocado bem na mídia, né, pra que seja respeitado, já que é um belo jogador, um bom jogador de futebol. Então, acho que isso aí é certo pra fortalecer aí. No caso do Puck, seria o único que você chama mesmo pelo apelido? É Puck, é um... Eu acho que não é um apelido que tegrinem, né, o nome da pessoa, a posição que ele tem, aquela pessoa pública, né, e é uma maneira carinhosa de chamar a pessoa. Interessante que você tá no Náutico há dois anos agora, né, chegando outra vez aqui, e os ídolos, assim, do Náutico, Bizu, Hulk, até do Hex, a Bala, a Bita, sempre foram chamados, assim, pelo apelido. Não é interessante você ter esse seu perfil, esse ponto de vista aí, e a história do Puck, ter essa história com os apelidos dos jogadores. É, mas eu acho que nenhum desses aí que você citou mexe com a visibilidade da pessoa, assim, com o Pelé, né, eu acho que nada disso aí mexe com a pessoa, né. Então eu acho interessante, eu acho bom pra ele, eu acho que isso aí fortalece a ele, e até o nosso tratamento, o nosso relacionamento fica muito melhor se a gente se tratasse. Por favor, rapaz, deixa eu só interromper com isso aí, eu queria uma gentileza. É...